De mota... Vamos ver. Eu quero ler as aspas dele, por favor. Meu Deus. Vai mais, vai mais, vai mais. Ah, deve ter só o vídeo, né? Deve ter as aspas dele. Vê se tem as aspas ali. Não? Não tem? Raul Seixas tinha uma falha de caráter terrível na vida dele. Aquela foto ali. Ele foi funcionário da... Oi. Eu consigo ouvir aquela foto ali. Isso aí, ó. Eu consigo. Cidade. Au, au. Cidade. Raul Seixas tem uma falha de caráter terrível na vida dele. Ele foi funcionário de gravadora, ou seja, ele trabalhou contra os colegas. Eu não tenho medo nenhum de falar contra o Raul Seixas, que era um puta de um merda. Rui pra caralho, musicalmente, de tudo. Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho. Então, esse cara é um idiota. Era um funcionáriozinho de gravadora, gravando um disco de merda, entendeu? E ninguém vem cantar. Canta, Raul. Que porra que é que é isso, bicho? O cara desqualificado de tudo, porra. Que isso? Rapaz, ele tava com uma metrônia ligada. Tem mais? Em meio a muitos palavrões de revolta, Edmoto não parou por aí. Confira o vídeo abaixo. O vídeo completo abaixo. Meu Deus. Cortes do Ed, hein? Tem os cortes do Ed no YouTube com a live dele. Eu não tenho medo de falar disso. Rapaz, vocês querem ver isso? Eu não quero ver isso, não. Não, bota aí. Não, bota aí. Não, não tem jeito. Você entrou nesse... Raul Seixas tem uma falha de caráter terrível na verdade. Ele fala igual ao Rogerinho. É um funcionário de gravadora. Ou seja, ele trabalhou contra os colegas. Ele era meio... Eu não tenho medo nenhum de falar contra a Roussechas. Que era uma puta de uma merda, cara. Ruim pra caralho musicalmente. Ruim pra caralho de tudo. Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho. Então esse cara é um idiota, bicho. Que isso? Um gato de rua, faz ron ron pro caralho. Boas gatos pingados. Guarada, guau. Cara, é sério mesmo. Irmão. Moleque, tem muito ódio ali. Ela é rainha. Eu... Tá ligado? Mano, guau. Rapaz, eu tô de cara, hein? O Luiz tá em choque, cara. Eu tô em choque. Sério, desde que o Luiz... Cara, juro por Deus. Desde que o Luiz assumiu que o Edmota é o ídolo dele. O Edmota... Caralho. Sem sacanagem, irmão. Desde o momento em que o Luiz falou que o Edmota é meu ídolo. O Edmota começou a virar pessoa não grata, mané. Caralho, velho. Rapaz. Irmão, no real. Ele começou a falar uns bagulhos muito doidos mesmo, cara. Caralho, velho. Tá doido. Que foda. Que foda, assim, né? No sentido de... Que merda, mas... Caralho. Não, a opinião dele. Não, mostra a pessoa. Não vai falar do Luiz. Não, e eu vou te falar uma outra coisa aqui. Ele me ignora constantemente nas lives dele, Casimiro. Eu tô ficando puto com o Edmota já. Ele me ignora. Sabe por quê? De vez em quando aparece essa notificação. Já teve gente aqui da live que me viu na live do Edmota. E eu sempre faço a mesma pergunta. Ele deve ficar puto, né? Fala assim, quem é esse merda verificado que toda vez que entra eu tô fazendo a mesma pergunta. Pô, mas qual é a pergunta que você faz? É se você gosta de algum grupo de... Não, eu quero saber. Eu quero saber. Eu já escutei só... Eu já escutei uma gravação dele do Walgreen. Pô, galera, só. Calma aí. Eu tenho que sair daqui. Por quê? Tá. Porque eu marquei três horas com a mulher do... Do Covid? Chegou agora? Do Covid, chegou agora. Então tu vai lá em um segundo. Faz na live, faz na live. Faz na live? Perfeito. Faz, 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 faz. Ela é rapazinha. Eu sou o rei, hein? Fala pra ela isso. Vou perguntar essa daqui, porque também acho... Isso, perfeito, perfeito. Tá bom. Eu sou vivo, sou um famoso idiota. Aí eu fico perguntando pra ele assim. Fala, Ed. Fala, Ed. Tudo bem? Um abraço, hein? Boa tarde, boa noite, ou bom dia, dependendo do horário. Bom dia, tudo bem? Sou um fã. Você já gravou alguma coisa do Walgreen? Aí ele faz assim, ó. Ele passa... Ele lê. Dá pra ver que ele lê. Desculpa, fica destacado. Ele lê... E continua falando outras merdas e me ignora. É, o que eu falei pra galera é o seguinte. Só existe uma coisa boa de ser verificado. Quando alguém te manda uma mensagem ou quando você manda uma mensagem pra alguém, você vai ser anotado. Se você é verificado, manda uma mensagem pra alguém e alguém te ignorou, é porque ela não quer te responder. Ponto. Porque dá pra ver. Dá pra ver. Me encaminha aí, Beltrão, por favor, porque eu... Desculpa, irmão. Ela é rainha. Eu sou um rei. Cara, sério. Ih, ih, ih. Não, chegamos a uma informação bombástica, hein? Cadê, Beltrão? Tu me encaminha aí, pelo amor de Deus. Chegamos... Chegamos... Trazemos, nesse momento, uma informação... Aspas para a Clara Albuquerque. Eu já briguei de sair na mão com o sobrinho do Raul Seixas. Fica aí essa informação. Que isso? Ou seja, babaca tio, babaca o sobrinho. Babaca tio, babaca o sobrinho. Vocês estão aqui criticando o Ed Mota, que falou boas verdades ao público. Caralho. Ela é rainha. Eu sou um rei. Caralho, mano. Pô, que situação, hein? Caso sério. Já viu ele fazendo aqui? Ao sol de um bolero. Mas a pergunta que não quer calar é. Claro Albuquerque. Ganhou ou perdeu na porrada? Eu não vi isso de gente. Vou ter que ver. Ah, o caso... Cara, para. Desculpa, foi mal. De certeza não vai voltar. Se a gente está esperando de certeza voltar, comunicar que a mulher não vai fazer o exame, pelo que eu conheço do meu menino, ele vai fazer o exame lá e ele vai voltar aqui e falar menino não aceitou. Vou ir. Cara, até agora, a pessoa não chegou, pô. Mas você não falou que chegou, Pedro? É uma portaria. O bagulho demora 10 segundos. Está demorando 10 minutos, pô. Ah, enquanto isso você tem que botar no... Caso sério... Caso sério é de... Já viu essa versão? O Casino, bota enquanto ele está fazendo. Bota para você ver agora, para ver se eu não fiz igualzinho. Caso sério é de mota. É muito bom, cara. Você sabe caralho? Bota, bota. É muito bom, pô. É muito bom. Essa aí mesmo. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Vai. Au. Palmas, hein? Topou, hein, rapaziada? Ih! A gente vai seguir o nosso programa normal, tá? Só que com certeza vai estar fazendo o exame, meu. Entendeu? Isso, exatamente. Deixa ligado aqui. O microfone? Deixa ligado, claro. Deixa ligado, claro. Pô, eu estou nervoso. Pô, é... Eu dou xilique, mano. Au, au. Pô, se ele não deitou aí, né? Eu quero aquela parte que ele... Ah! Vai ser da Ja Ja. Alá! Botafogueses, tá? Olha ele. Cara, sabe o que ele parece, Casimiro? Parece que é o... Ele parece alguém imitando de moto, tá ligado? Olha lá, parece que é o comediante imitando ele, cara. Cara, tu é muito lixo, você entende? Aqui, ó. Pega aí, ó. Pega ele pra ele. Olha o sorriso, olha o sorriso. Pô. Tá bom, né? Tá maravilhoso, pô. É se alguém é imitando ele, cara. Porra, se alguém achou ruim, é loucura. Não dá pra achar ruim. Não dá pra achar ruim.